. 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 E aí Rafa, qual é a expectativa de Defendipul? Como diz Xux, humildade é para os fracos. Eu vou matar todo mundo e vou ganhar esse caralho. Ih, tá bom. E o Joys ali, ó, vai me ajudar. Tá bom, guys, guys. Tá bom, guys, guys. É mesmo parofa, é mesmo parofa. Nesse momento, é mesmo parofa. Mostra o cara que falou. Ele está... Parou, parou. Parou, parou, parou. Parofa. Tá gostando? Eu acho que ele... Jou alguma pedinha filosofal. No mínimo, ele está parando. Eu acho que... No mínimo, ele é morroi. Isso é morroi. Ó, o que é que ele está parecendo. Ele está rebanando. Eu acho que ele está... Agora ele está... Rafa, 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 Rafa. Vamos, que eu te gola, Rafa. De favor, não é que ele não pega. Esse momento, ele tem que parar, não. Esse momento, ele pedalou bastante, pedalou. Esse momento, ele vai ficar com o ato. Vamos lá, nós vamos pegar. Vamos lá, Rafa. Vamos lá, Rafa. Rafa, 우리 его... Como é que ele está parecendo? Lábado que ele está pergunto. Vamos lá, Rafa. minions. Vem cá, Rafa, Rafa. Peru! Peru! Confunda, peru! Aqui não está o menos! Aqui não está o menos! O outro lado! Como é que já passou o peru? Sai, peru! Sai, cocô! Sai, cocô! Sai, cocô! ... ... ... ...